O que houve com eles? Posso ter exatamente o que precisa. É só isso? Se encontrar confusão, não traga pra cá. Pronto para a batalha? Lute com bravura. Volte com segurança. O barco veio do nada. Disparou uma saraivada de flechas em chamas contra nós. Perdemos nossos lares. Tudo! Sinto muito. Onde isso aconteceu? Na metade do litoral oeste. Cuidado! Os desgraçados atiram em quem aparece. Cuide-se. Farei o que for possível. Eu quase não acreditei. Não acredito, não acredito. É porque também não conseguiu. É o que foi para a batalha? Um bom dia. Dendo que é a bear. Tive de assalá! Tive de assalá! Tive de assalá! Tive de assalá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. E aí 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 As tropas do meu pai acamparam primeiro aqui na ilha Senhor, seu pai está pronto para falar com os homens. O senhor precisa de sua armadura. O senhor precisa de sua armadura. Mas não vejo os senhores aqui. Sabem o que eu vejo? Ratos. Ratos vorazes, sórdidos, pestilentos. E encontramos o ninho deles. Vem aqui. Perdão, pai. Vai. 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 Vai usar essa armadura na batalha? Hum. O ombro está solto. Um golpe bem dado e... Pronto, tudo acabado. Me desculpe. Um guerreiro aprende com os erros. Ou é destruído por eles. Mas você não vai morrer hoje. Lembre-se do treinamento. E não saia do meu lado. Você não me queria aqui. Você está aqui agora. Preste atenção. Aprenda a melhorar. Dê orgulho ao seu pai. Eu lhe dei orgulho, pai. Dê orgulho ao seu pai. Dê orgulho ao seu pai. Tchau, tchau. 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 Tchau.